XAM Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos à XAM Talks. Sou a Teresa Lacerda e estamos no XAM, Centro de Humanidades, para conversar com João Paulo Oliveira e Costa sobre identidade portuguesa. João Paulo Oliveira e Costa é investigador integrado doutorado do XAM, Centro de Humanidades, da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores. Especialista em História da Expansão Portuguesa, História das Religiões e História da Globalização. Bem-vindo, professor João Paulo, e obrigada por aceitar o nosso convite. O professor João Paulo tem, nos últimos anos, feito da viagem também o seu arquivo. Pergunte-lhe como é que as observações de outros lugares, de outras geografias, de outros museus, de outras culturas em geral, o ajudaram a compreender Portugal e as suas características. Olá, é com muito gosto que estou aqui a partilhar convosco este momento. A viagem tornou-se, de facto, um elemento crucial para a minha compreensão da vida, do mundo e, necessariamente, também do meu próprio país, que é Portugal. E da minha identidade, que é, naturalmente, a identidade portuguesa, dentro de uma identidade europeia, dentro, enfim, de uma identidade também religiosa, como cristão. Às vezes, as nossas identidades são variadas. E, enquanto viajamos, cruzamos todos esses nossos sentimentos, todos esses nossos diferentes ângulos de sentir e viver a vida, e, ao mesmo tempo, olhando os outros, compreendemos melhor. Por exemplo, nós temos sempre uma visão muito crítica em relação a como as coisas funcionam dentro do nosso país. Mas, se andámos pelo mundo, vemos que, nos outros países, as mesmas coisas, na maior parte dos casos, funcionam também mal aqui ou ali, ou, muitas vezes, pior. E essa impressão de que o nosso país é o que é o país onde tudo corre mal, fica a perceber-se que muitas das coisas são apenas das circunstâncias do mundo. Por outro lado, viajar, e viajar na amplitude do planeta, como eu, felizmente, tenho feito, permite-me ver o modo como Portugal é referido na praça pública em inúmeros países. Há os países, naturalmente, onde isso deriva de um império colonial, militar, que deixou fortificações ou que deixou memórias, mas também, muito mais do que isso, outros países tão diferentes como o Japão ou o Bahrein, onde, com a Fortaleza, mas de uma maneira diferente, onde, de facto, o que restam são memórias tranquilas, ou na Tanzânia, e, portanto, onde a memória dos portugueses está lembrada através dos missionários, através dos mercadores, onde eu posso ver, por exemplo, num parque infantil do Japão, um escorrega para crianças, que é o Manaus dos Portugueses, onde, portanto, consigo ver o modo como o meu país é hoje recordado pelos outros. E uma das coisas que eu aprendi com o andar pelo mundo é que, de facto, o meu país é recordado na praça pública em muito mais países do que a maior parte dos outros. Nunca encontrei uma estátua do húngaro pelo mundo fora, assim como de facilidade, fora da Europa, ou mesmo de um polaco, ou de um suíço, não é fácil de encontrar. De portugueses em certos países, e são muitos, são dezenas, é relativamente fácil. Depois, o contraste, ou as semelhanças. Eu já estive em museus, por exemplo, etnográficos, ao pé de Minsk, e ao pé de Minsk eu fui encontrar as mesmas alfaias agrícolas que podia haver no Alentejo. Isso ajudou-me a perceber a minha dimensão de europeu e de indo-europeu enquanto cultura material. Mas, às vezes, basta andar um bocadinho e vejo que estou com outra língua, ou estou com outros ambientes, como basta chegar a Tanger. Mas, em Tanger, eu tirei fotografias que mostram o mesmo ambiente que eu fotografei em Velha Délica. E, portanto, a viagem permite-me, por um lado, perceber bem quais são as ligações estruturais que a cultura portuguesa tem estabelecidas pela história, e também as diferenças. E eu também aprendo o que sou por aquilo que não sou. E, portanto, o sentido da viagem é esta possibilidade de perceber-me na amplitude e na complexidade do mundo. Um outro aspecto também interessante é que a genética esclareceu, nos últimos anos, de uma forma irrefutável, as heranças da população portuguesa, e como estas nos distinguem, por exemplo, dos nossos vizinhos espanhóis. Para si, qual é a importância dos portugueses terem presente que, e agora uso uma expressão sua, os africanos são nossos avós? Essa expressão tem duas importâncias muito fortes para olharmos para nós próprios. Antes de mais, porque reforça uma ideia fundamental de que não há raças puras, coisa que, infelizmente, alguns ainda acreditam, e não há raças puras, nem há forma de olharmos para nós e definirmos que um português tem uma única fenomenologia. Não é possível, não é possível dizer uma coisa dessas. Mesmo que a maior parte de nós tenha uma complexão física relativamente semelhante, mas a carga histórica que nos trouxe até aqui é diversificada, baseada, é verdade, essencialmente, nos últimos milénios, no contributo indo-europeu, que é o mais forte, mas cruzada com todos os outros povos que por aqui passaram, ou que nós fomos ao encontro deles e os trouxemos em parte para cá. Bem ou mal, mas trouxemos. E, portanto, esta consciência de que a cultura europeia em geral, mas em particular um país que está numa encruzilhada, numa encruzilhada de rotas, sejam elas da Antiguidade Europeia, Mediterrânea, sejam as do mundo global de hoje, Portugal esteve sempre numa encruzilhada, o território português esteve sempre numa encruzilhada, a população que aí vive, e, portanto, isso é um elemento que nós não podemos, nós não somos um povo herdeiro de um povo, nós somos um povo herdeiro de múltiplos povos, de múltiplas crenças, de múltiplas origens étnicas, desde os indo-europeus aos semitas, aos bantos, enfim, praticamente temos um bocadinho de quase tudo. Dizer que os africanos são a nossa voz é termos a consciência que, de fato, se nós recuarmos na nossa genealogia dez gerações e à décima geração descendemos de mais de mil pessoas diferentes, é bom não esquecer. E, portanto, nenhum genealogista consegue detectar todos os seus mil e tal antepassados da décima geração e a cada geração duplica, portanto, para chegarmos ao século XV e XVI, temos que ir por mais duas ou três gerações para trás, muito provavelmente, e, portanto, vamos a falar de descendermos, em abstrato, de mais de três mil pessoas à décima segunda, décima terceira geração. E, portanto, é impossível nós imaginarmos que somos completamente, vamos clara a expressão, mas somos completamente brancos no meio desta, 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 de toda esta herança. O dizer que nós descendemos a nossa voz é uma realidade que pode acontecer a qualquer um de nós, nenhum português consegue controlar quem são, eventualmente, os seus bisavós e trisavós. Pode ter a veleidade de pensar que é estritamente europeu no seu sangue? Porque isso não existe. Pode ser, por acaso, mas o grau de probabilidade de não o ser é elevadíssimo. E isso é o primeiro elemento, é perceber que os que vieram integraram-se. E isto é uma realidade, porque, de facto, nós sabemos que os relatos dos estrangeiros nos dizem que, no século XVI, particularmente em Lisboa, havia um número significativo de africanos, de pele escura, negra, que poderiam atingir os 10% da população. E a verdade é que, no final do século XIX, se virmos fotografias de Portugal, no final do século XIX, e no início do século XX, particularmente Lisboa, nós não os vemos. Enquanto que, num quadro, até os estrangeiros que pintam retratos de Lisboa no século XVI, os colocam lá. E as fotografias não os mostram. E não os mostram porque não havia. No final do século XIX, foi-se à procura onde é que estavam os africanos. E os africanos estavam em nós. Porque, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos da América, a escravatura, quando acabou em Portugal, não levou-a à criação de quilombos, não levou-a à criação de igrejas para negros com espirituais negros, por muito bonitos que sejam, levou-a apenas a que essa população se disseminasse. e que, a pouco e pouco, ou não procreasse, ou procreasse em comunhão com pessoas diferentes. E, portanto, como, apesar de tudo, era uma minoria, naturalmente que, do ponto de vista da tipologia, da aparência, aquilo que predominou foi a aparência da maioria. Esta expressão ajuda também a perceber outra coisa. Já perceber que se, no final do século XIX e início do século XX, a população de origem escrava estava diluída na população, que os que chegaram nas últimas três gerações não têm direito nenhum de reclamar-se herdeiros dessa tragédia. Porque não são herdeiros dessa tragédia. São migrantes que chegaram há três, quatro gerações a Portugal, têm que pensar de onde é que eles são, de quem são os seus antepassados em África, mas cuja vida na Europa é uma vida relativamente curta, e, portanto, que chegaram como imigrantes, onde têm problemas sociais por resolver, porque chegaram pobres, na maior parte dos casos, e sair da pobreza é, infelizmente, demasiado difícil, e isso depois acaba por ser associado à sua cor da pele, mas não é esse o verdadeiro problema. O problema é um problema social, económico, e, de um ponto de vista estritamente histórico, de facto, do meu ponto de vista, não vejo qualquer hipótese de se poder reclamar qualquer tipo de protesto acerca do que aconteceu, porque aquilo que aconteceu aos escravos foi aos meus antepassados e aos todos os que temos pelo menos quatro gerações de vida em Portugal. A quem chegou de África há duas, três gerações, não pode invocar, os de Cabo Verde podem invocar, mas lá, mas não podem invocar que são descendentes daquilo que foi o carácter hediondo da escravatura, em geral, e que também aconteceu em Portugal. O professor não fez só viagens lá fora, fez também cá dentro. Por exemplo, visitou as fronteiras portuguesas. Ao visualizá-las, a que conclusões chegou? Visitei também todas as ilhas do país, à exceção do Corvo. Portanto, realmente tenho conhecimento. Procurei eu para poder falar sobre Portugal e para me sentir português, como historiador que sou, sempre tive um gosto, como é, como se pode imaginar. Eu sempre tive um grande gosto e uma grande atração pela viagem e, portanto, qualquer pretexto é bom para me meter num carro, num comboio, num autocargo, num avião e ir ver. E percorri, naturalmente, com muito interesse, todo o território do meu país. E fui às fronteiras, evidentemente. O ir à fronteira ensinou-me coisas que nós não temos nos livros. Nem suponho que nem nos de geografia, desse ponto de vista. O que é que a fronteira me ensinou particularmente? Olhando assim apenas em abstrato, eu já fiz fotografias e já brinquei com os meus amigos. Se eu mostrar alguma fotografia na fronteira de Portugal com Espanha, se domingo até o Algarve, eu não consigo nunca dizer, numa fotografia só, é difícil dizer se a fotografia pertence à Andaluzia ou ao Algarve, se pertence à Extremadura ou à Aveira, ou se pertence ao Minho ou à Galiza, porque são territórios muito semelhantes no seu coberto vegetal, na sua geologia, mas já não são na orografia. E aquilo que eu mais aprendi neste processo foi que a geografia tem uma diferenciação. Sendo semelhante ao olhar, não é semelhante numa lógica militar, que é a lógica da sustentabilidade de uma fronteira na história. E a verdade é que, praticamente, desde o Minho, tirando os rios largos, desde o Gerês, que é o mais simples, desde o Gerês até o começo da fronteira marcada pelo Guadiana, aquilo que distingue em quase todas as fronteiras secas de Portugal com a Espanha, que foram fronteiras com a Galiza, com Castela, com Leão, e depois com o Casco, é raríssimo não ser assim que é a última posição portuguesa, a posição fronteirista portuguesa está no alto de uma montanha. E o que há à frente não é outra montanha, o que há à frente são vales. A Espanha também tem montanhas, evidentemente, mas a nossa fronteira norte-sul corre ao longo do final da meseta, está logo a seguir à meseta, porque foi aí que Portugal se conseguiu defender. Como já os lusitanos foram aí que dificultaram a imensa progressão romana, como foi na Serra da Estrela que os muçulmanos dificultaram durante mais de um século a progressão dos cristãos durante a Reconquista. Portanto, a montanha distingui-se, se fossem sítios tão estranhos como a Portela do Homem e no Jerez. Nós subimos, desde as Caldas do Jerez, subimos, subimos, e depois do outro lado está o Val do Límia, que Portugal tentou dominar e que não foi capaz de dominar porque era um val aberto e tanto difícil de defender. Mas depois atravessámos o Val do Límia e fomos para Castela-Boureira, o que vemos quando estamos a chegar a Castela-Boureira e a Portugal é uma parede. É uma parede montanhosa. Mas este exercício que eu estou a fazer aqui, se eu for de Chaves, por isso é que a viagem é tão importante, eu fui de Chaves até Montalegre e andei por uma estrada sinuosa de curvas e contracurvas. Desci a Galiza e fui pela Galiza até Verã, até Verinho. E tive retas 5, 10 km que eu não tinha tido nenhuma do lado português. E se olhasse para o sul só ouvia montanhas, que é onde começava Portugal. E é bastante, depois é mais simples, uma coisa mais simples para não ir tão longe, vamos até Elvas e estejam em Elvas e vejam Elvas a partir das fortalezas que defendem a cidade e olhando para a Espanha, além de vermos Badajoz, vemos um horizonte que se estende por dezenas de quilómetros. Se virarmos para o Ocidente, temos uma montanha logo ao lado. E, portanto, a viagem pela fronteira mostrou-me que, de facto, a orografia contou. E posso terminar com uma outra experiência que é muito importante, que é olhar para a autostrada entre... não é bem a fronteira, mas passa pela fronteira. A autostrada é entre Aveiro e Burgos. Pode-se andar de autostrada entre estas duas cidades. De Aveiro até Vilar Formoso, nós atravessamos mais de uma dúzia de viadutos longos e altíssimos. E o desafio é encontrar-me um viaduto desses a partir de Fuentes de Onhoro até Burgos. E, portanto, para mostrar como, ali como, numa geografia, num coberto vegetal aparentemente semelhante, numa geologia aparentemente semelhante, que, afinal, do ponto de vista geoestratégico, o terreno é diferente. E, portanto, sim, a Extremadura é parecida com a Beira, sim, o Minho é parecido com a Galiza, mas a fronteira foi colocada onde os portugueses se podiam defender e defenderam com sucesso durante sete séculos. Exatamente. Uma das conclusões a que chegou na sua análise é que a língua foi um dos veículos de união e de identidade. Sabendo que as línguas são organismos vivos, diga-nos como vê a expansão do uso do inglês, nomeadamente no meio académico, e se este pode ser um fator de afastamento das elites em relação à realidade do país? Começando a responder ao fim da pergunta, sim, pode responder, porque está a corresponder a política científica em Portugal, é uma deriva de submissão a conceitos anglo-saxónicos estranhos à nossa cultura por uma elite estrangeirada que, como elite, conhece mal o país e está confortável a ser subserviente de outros interesses e de outras culturas. Sempre tivemos estrangeirados que sempre disseram mal do país porque nunca perceberam o país ou porque nunca o visitaram. Aliás, eu, se vir qualquer programa de televisão em que falam pessoas muito importantes ao opinar sobre o país, reparará que a maior parte delas menospreza tudo o que está fora de Lisboa e do Porto. Eu acho que o país está atrasado porque não vão lá. Então, ainda tem a imagem do país de há 40, de há 50 anos. O país tem evoluído, felizmente, eu como conheço bem, conheço os museus, conheço os equipamentos culturais que estão espalhares pelo país, que estão feitos pelo municipalismo, que é um dos grandes triunfos do 25 de Abril, foi o poder local e a forma como, por mais que se diga mal, a partir de Lisboa, disse mal de maneira que o dinheiro foi gasto, foi muito bem gasto, nos equipamentos todos que foram colocados, que estão espalhados e que dão dignidade às populações que não têm que, para haver um teatro, ter que ir a Lisboa ou ao Porto ou para ter uma biblioteca multifuncional, não têm que se deslocar também às grandes cidades porque têm os seus conselhos. E isso foi muito importante. Portanto, essa visão, ao contrário, é errada. E há outra coisa que é importante é que a língua foi fundamental. Eu acho que Portugal é uma nação precoce, porque antes, porque é o primeiro estado de língua da história, praticamente. É uma coisa extraordinária a maneira como, em 1297, Portugal se torna um bloco linguístico que se repete quando depois o Brasil se torna independente, ao contrário do que aconteceu com a América Espanhola que se fragmenta. O Brasil, que era administrativamente fragmentado, unifica-se em torno da língua e em torno do príncipe Dom Pedro. Portanto, a língua foi um fator fundamental e, apesar de tudo, a minha convicção para uma... como estudante, mas podemos depois imaginar para o futuro. Eu, no futuro, eu acredito que o inglês vá recuar, porque o portunhol tem condições para se expandir, se afirmar, porque a verdade é que, por exemplo, dentro do nosso centro, muitas vezes, temos dificuldade em coisas ibero-americanas de impor o inglês, porque todos se entendem em portunhol. Exatamente. Uma das ideias que também nos monta é a ideia de Portugal como um país de brandos costumes. Que factos e análises o conduziram a esta conclusão? A viagem, uma vez mais, ajudou. Vamos lá ver. O que é que eu... Neste livro, o que hoje chama a atenção é que, me parece, que a ideia dos brandos costumes é válida. Porque temos uma grande discussão, porque como o Zequinha bateu na avó e há não sei quantos homens que, infelizmente, batem nas mulheres e matam-nas, ou porque temos tantos problemas desagradáveis de criminalidade no nosso país, que basta matar um para que já não haja brandos costumes. E é verdade que, infelizmente, qualquer pedaço de terra pode dar uma sacholada na cabeça do vizinho ou que qualquer traição pode dar um tiro no amante da mulher. É verdade que isso acontece em Portugal como todo o mundo. A questão dos brandos costumes não é, pois, uma quantidade. Não é dizer se temos mais per capita, matamos mais que os outros ou menos que os outros e qual é a taxa de per capita de mortes que permite dizer que isto tem brandos costumes ou não. O que nós vemos em primeiro lugar é muito óbvio. Somos procurados hoje em dia por ser um país somos procurados hoje em dia por estrangeiros que vêm residir agora temos ido com as nómadas digitais e isso está a acontecer ainda mais por os padrões de segurança serem elevados embora também já tivessem sido assaltados. Uma coisa não tem a ver com a outra. E nunca foi assaltado no estrangeiro. Pode vir, posso vir a ser mas ainda não fui. Portanto, aqui os padrões têm que ser vistos. Agora, o que acontece é a nossa história é de facto uma história em que a violência foi quase toda exportada. Nós estamos em guerra permanentemente desde 1415 fora de portas. Até 1974. Mas antes das guerras coloniais dos anos 60 do século XX a esmagadora maioria dos que iam para lutar não voltavam. E a esmagadora maioria dos que lutavam de facto nem sequer eram portugueses. É bom não esquecer que em 1974 as forças armadas que defendem o território de Moçambique para Portugal em si 43% são moçambicanos. E o que aconteceu em 70... E 42% é em Angola. E portanto, não de moçambicanos mas de angolanos. E portanto, sempre desde 1415 até 1964 o padrão foi a capacidade de recrutar pessoas da terra para se juntarem à causa imperial portuguesa. E resultou. A prova está na maneira como as guerras coloniais em Angola e em Moçambique estavam com um percurso com uma incorporação fortíssima de africanos enquanto na Guiné onde essa incorporação não se fez não foi possível eram só 20% a guerra estava mais que perdida. E portanto, há várias razões que o explicam mas esta também o ajuda a explicar. E portanto, as pessoas dos maus costumes foram os degradados os degradados que vão fundar o Império são os malfeitores que são exportados daqui para fora. Portanto, há uma parte aqui que ajuda a pessoa a isso. Mas a questão fundamental é esta. Portugal não tem em 900 anos de história Portugal tem 700 anos de paz interna em que a fronteira não foi sequer nós tivemos períodos de 50, 70, 80 anos sem ter uma guerra com a Espanha por exemplo entre 1715 e 1801 só houve 6 meses de guerra em que entraram 40 mil espanhóis e coitados só saíram 20 mil porque os outros foram todos mortos um a um pelo povo nas montanhas do norte do país. Mas nós não temos cidades destruídas pela guerra temos ainda no século XIV mas depois é raríssimo há uns sacos há uns sacos dos ingleses a não ser cidades costeiras com sacos ou de piratas no caso das ilhas ou mesmo durante o tempo da munição filipina por exemplo em 1596 ou 17 Farah é arrasada pelos ingleses mas a memória é muito escassa se um país que em 900 anos de história tem 700 anos de paz isto ajuda a perceber que seja diferente há uma coisa fundamental Portugal só teve uma fronteira com quem se entendeu com muita facilidade quase sempre é completamente diferente dos países que tem 3, 4, 5 países à sua volta em que fazer a paz com 3 não significa que o outro não seja a ameaça Portugal nunca passou por isso e portanto pôde construir uma relação muito forte mas nós nunca imputamos à Espanha ou à Castela uma matança aquilo que tantos países se queixam eu não me esqueço das queixas que ainda hoje ouço no centro da Europa sobre a 2ª Guerra Mundial das queixas que ainda hoje ouço em Espanha por causa nós não temos nenhuma dessas memórias nem interna nem sequer em relação à Espanha e portanto quando eu me rendi de vez à atividade dos bandos dos costumos foi quando fui à Escócia porque a história da Escócia com a Inglaterra é um horror e já não estou falando o caso por exemplo aquilo que a Rússia sofre durante a história às mãos de mongóis vikings suecos franceses polacos e alemães é inacreditável mas mas isso também deram elevado mas aquilo que acontece e é com coisas diferentes conforme a história vai evoluindo agora entre a Escócia e a Inglaterra entre o século XIII e o século XVII a violência é uma brutalidade uma brutalidade que ainda mais que é assumida hoje eu não me esqueço estive uma vez num castelo ao pé de Inverness no norte da Escócia onde estava a placa a lembrar que ali o William Wallace queimou vivos dois mil ingleses que é mentira porque na igreja não cabiam nem duzentos mas está lá a placa a dizer está a festejar ainda hoje os escoceses festejam que pertencem ao Reino Unido festejam o William Wallace naquele sítio queimou vivos não sei quantos milhares de ingleses e portanto em Vico VIII já há século XVI chegou a dar ordens para atacar a cidade dos escoceses e matar toda a gente que estivesse lá portanto perante isto nós sabemos que entre nós e os espanhóis nunca aconteceu nada disto e portanto eu digo no meu livro com convicção que se Portugal é um país dos grandes que os costumes o devem em primeiro lugar à Espanha porque de facto melhor vizinha era impossível por mais que a gente e há retóricas que diabolizam a Espanha sinceramente insiste setecentos anos de paz em novecentos é obra e isso é obra porque a Espanha também porquê? porque a Espanha tinha uma ambição europeia diferente da portuguesa e uma das razões um dos elementos para poder ter essas ambições era ter a sua fronteira peninsular sossegada portanto a Espanha a prova inclusive é que mesmo quando tem uma dupla rebelião em 1940 entre a Catalunha e Portugal resolveu a Catalunha correndo risco como sucedeu depois já não ter tempo de resolver Portugal e portanto Portugal foi sempre uma espécie de vizinho para controlar mas tolerável do ponto de vista da Espanha e interessante para toda a Europa e portanto somos um país onde desse ponto de vista de facto temos uma história com uma memória de violência muito inferior por isso é que o exemplo é interessante que mesmo na literatura do princípio do século XX ainda se fala dos franceses como é a única vez que fomos invadidos sem ser pela Espanha é a invasão francesa que levanta problemas que tem um grau de destruição que ficou na memória das pessoas Aquilino Ribeiro Agostina falam ainda depois não são os franceses isto não é os franceses portanto tem expressões que remetem muito para aí mas ao mesmo tempo também é interessante porque quando o Junot espalhou os franceses por todo o país teve que dar ordem de recolhimento imediatamente porque a sublevação foi geral e portanto é muito interessante como um país ao mesmo tempo perante a... não de que vez foi invadido a sério sem ser pelo vizinho como o país o próprio país apesar de dar ajuda inglesa que foi fundamental mas como o país reagiu porque o Junot espalhou o seu exército pelo país e teve que agrupar os sobreviventes porque as sublevações foram generalizadas no final entre o final de 1807 e o princípio de 1808 só para dizer portanto brancos costumes genericamente mas quando é preciso mas quando é preciso reagem e isso é um aspecto também que é particularmente que é particularmente interessante aqui o interessante é que a história explica e a paz 700 anos de paz explica e também se explica através do vizinho não é? exato ah eu acho sim depois reparem se o vizinho fossem os ingleses os escoceses os escoceses mas não são de se cheirar mas se tivéssemos tido um vizinho como a Inglaterra dificilmente como a Inglaterra se comportou com a Escócia não sei se são os dois que levantam que foram os dois que estão subindo a parada mas só é muito curioso agora só um pormenor não houve guerra embora a guerra estivesse sempre em cima da mesa uma das cartas mais extraordinárias que eu conheço é de 1539 que é quando Carlos V escreve a D. João III numa circunção estão em paz há décadas em que Carlos V escreve a D. João III dizia a tua irmã morreu a minha mulher tua irmã Isabel morreu a última coisa que ela me disse foi que me pediu foi que não faças guerra a Portugal eu não te farei guerra é extraordinário porque a última coisa que devia ter dito era cuida dos nossos filhos gosto de mentir ou não e pode ter dito mas na carta diplomática que Carlos V escreve a D. João III na sequência da morte da sua mulher que é a irmã de D. João III aquilo que ele aproveita para dizer eu não te vou fazer a guerra quando não havia nada que fizesse imaginar a guerra o que mostra que são 700 anos de paz apesar da possibilidade não são 700 anos de paz só porque são os patetinhos que não estão é porque não quiseram não é uma questão de não não haver razão ou não haver é não quiseram há uma convivência que foi útil foi reciprocamente útil os seus interesses espanhóis em relação à Europa também eram outros como disse e isso justifica a política em relação a Portugal por último Portugal de que modo Portugal se representa no presente e de que forma julga que se devia apresentar Portugal a maneira como Portugal se representa varia não há nada a fazer nós temos grupos ideológicos que fazem representações diferentes fazem representações diferentes do país e da sua história às vezes inclusive até coincidindo na mentira como forma de chegar aos seus fins dou um exemplo que é um exemplo interessantíssimo que é o caso da prisão de Gungunhana Gungunhana é preso por Muzinho de Alquerque no sábado episódio a direita gosta de dizer não estou a dizer a direita a direita ideologicamente cega gosta de dizer que foi o Muzinho de Alquerque que entrou sozinho com os seus 57 homens e conta só esta história e prendeu o Gungunhana a esquerda ideologicamente cega diz exatamente o mesmo e na verdade ambos omitem duas mil pessoas pelo menos porque o Muzinho de Alquerque da mesma maneira que o exército português em 74 tinha 53% de moçambicanos a força que prendeu o Gungunhana 95% era africana encabeçada por Muzinho de Alquerque mas era africana e portanto a direita ou a extrema direita não gosta de falar disto porque está a negar o papel do herói branco a extrema esquerda não gosta de falar disto porque tem que constatar que afinal a colonização fez-se porque em cada momento os portugueses foram capazes de negociar alianças fortíssimas com os próprios nativos que lutavam contra os seus próprios inimigos à conta dos portugueses e portanto isso só para dizer como é possível mesmo com o mesmo facto olhar com o mesmo facto mentindo da mesma maneira para dizer duas coisas completamente diferentes e portanto as representações são variadíssimas a história acaba por ser condicionada pela ideologia e não há nada a fazer o que é que me parece de qualquer maneira se isso é verdade naquilo que é a discussão interna entre nós se formos vistos do exterior já não é assim já há duas coisas que o mundo olha para nós com muita atenção primeira olha-nos de facto como um país que tem um papel histórico de intermediação não de colonização mas de intermediação toda a gente sabe que os portugueses colonizaram toda a gente sabe que os portugueses aqui ali mataram mas eu digo sempre para os meus alunos é preciso não sermos neocolonialistas é preciso não sermos eurocentristas no Oman os portugueses cometeram atos bárbaros sob o comando de Afonso de Albuquerque mas para os omanitas que sofreram dos mongóis ou os arirantes de um lado porque sofreram dos árabes sofreram dos turcos sofreram dos outros turcos coisas muitíssimo piores a violência dos portugueses por comparação não ficou presa à memória deles portanto é a violência que os portugueses aceram no mundo sobretudo na Ásia é uma violência que há à escala de um tamarlão de um Gengis Khan é brincadeira amine de couro e portanto isso não está registado na memória o que está registado é que foram os portugueses que intermediaram e isso e isso sucede e isso prova-se pela forma como Portugal tem tido um sucesso extraordinário sempre que colocou reposições de relevo nas Nações Unidas Portugal três vezes concorreu a ser membro não permanente do Conselho de Segurança e ganhou sempre e ganhou à Suécia ganhou à Austrália ganhou ao Canadá não ganhou a Liechtenstein ou a Luxemburgo ganhou a países aparentemente serão mais poderosos até seriam mais procurados porquê é que Portugal consegue isto? porque faz o trabalho de formiguinha para começar de respeitar os outros e vai aos sítios eu conheço alguns governantes que andaram pelo Plasias do Pacífico a caçar o voto num um mas foram lá continuam a ir continuam a intermediar continuam a procurar e um país relativamente pequeno com Portugal mas com 500 anos de experiência de interação com os outros é valorizado pelo mundo gostam ou não gostam aqui em Portugal é isto que é a realidade a prova é que Portugal sempre concorreu ganhou e não ganhou com os votos maioritários da Europa onde tem concorrentes mas com os votos de um mundo dos pequenos estados marítimos e depois com o agenciamento dos nossos aliados da Cplp eu lembro de estar em Cabo Verde e da nossa embaixadora na altura estamos a concorrer temos aqui o Cabo Verde a agenciar com o Senegal Angola com o Congo e portanto os nove por mais que haja uma retórica de crispação que dá jeito a todos no dia a dia na realidade os estados têm interesses comuns e portanto e o interesse comum Portugal é valorizado como um país que tem com história Portugal é valorizado pela história que tem e não desvalorizado apesar de ser uma história colonial e outra coisa muito interessante que eu já testemunhei várias vezes é que quando se fala de Portugal também se fala de língua portuguesa eu só dou dois exemplos que são dois exemplos fortíssimos estar em Israel e convidarem-me para ir a um festival de música mediterrânica porque era o dia de Portugal e quem cantou no dia de Portugal num festival de música mediterrânica é isso e também somos vistos como mediterrânicos apesar de não termos um Mediterrâneo à porta mas temos o último o último torrão o último bairro mediterrânico da Europa é Lisboa é Alfama e portanto Portugal é mediterrânico mesmo sem o mar mas quem cantou foi a Lura que é uma cabo-verdiana nasci em Lisboa mas cabo-verdiana cantou em crioulo cantou depois em português com um jamaicano com um brasileiro e portanto no dia de Portugal cantou uma cabo-verdiana e tudo fazia sentido e depois estava no México e também havia uma semana de Portugal eu fui lá fazer uma conferência sobre os meus livros e antes havia música cantou-se César e Évora cantou-se não se cantou nenhum cantor português cantou-se cantores do Atlântico do Atlântico de língua portuguesa isto para dizer que a representação que o mundo faz de Portugal é uma representação que valoriza a história de Portugal e que olha para Portugal como olha para Portugal com a língua portuguesa e portanto quando olha para Portugal na verdade olha para uma comunidade e essa comunidade por mais que haja outras circunstâncias essa comunidade funciona de facto do ponto de vista do ponto de vista diplomático funciona extraordinariamente como já funcionou diga-se de passagem mesmo por exemplo e com isto termino mas quando em durante o tempo das guerras coloniais em que Portugal é fustigado e bem nas Nações Unidas com as votações sistemáticas do Conselho de Segurança a condenar Portugal pois um dos esteios que Portugal teve nessa altura foi o Brasil claro que regimos de certa altura até semelhantes mas a verdade é que através do Brasil Portugal também conseguiu sempre que os membros do Conselho de Segurança não permanentes da América Latina não votassem contra Portugal e portanto na verdade o mesmo modelo que agora com a CPLP Portugal também consegue e corresponde em contrapartida quando são os nossos parceiros da língua portuguesa da lusofonia que estão a concorrer às mais variadas posições é isso que permite que neste momento o secretário-geral das Nações Unidas seja um português muito obrigada professor João Paulo obrigada também a quem está desse lado não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast e deixar os seus comentários desta vez falámos com João Paulo Oliveira e Costa investigador integrado do CHAM João Paulo Oliveira e Costa é professor catedrático do Departamento de História da Nova FSH e titular da Cátedra Unesco Património Cultural dos Oceanos foi diretor do CHAM entre 2002 e 2020 em 2015 foi distinguido com a Ordem do Sol nascente pelo Imperador do Japão é membro efetivo da Academia de Marinha e é presidente da Comissão Científica do projeto História da Marinha Portuguesa tem sido professor convidado e conferencista convidado em dezenas de universidades e academias de todos os continentes tem uma vasta obra científica editada é conhecido do grande público também pelos seus romances históricos em breve regressamos com mais conversas sobre ciência até lá CHAM Talks um podcast para ouvir ciência Música 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 Amém.